Vamos ver aqui os números de Pet Center Comércio e Participações, referentes a 31 de 3 de 2024, 1T24. Começando aqui pela base anual, 1T23 para 1T24. A receita subiu 1,4% de 766.881 para 777.574, 1G10.692. Lucro bruto cresceu 0,1%, resultado lucro operacional caiu 17,2%, resultado antes dos tributos sobre o lucro, variação positiva para negativa, um prejuízo aqui, e saiu de um lucro de 2.172 para um prejuízo de menos 4.473. A margem bruta caiu 0,6pp de 47,4% para 46,8%. Margem operacional reduziu 0,7pp e a margem líquida passou de 0,28% para menos 0,58%. Então, ok, um leve ganho de receita aí, porém prejuízo, né? Vamos ver aqui no 4T23 para 1T24 na base sequencial trimestral. A receita caiu 5,2% de 820.589 para 777.574, redução de 43 mil. Resultado bruto caiu 4,8%, lucro operacional ganhou um pouquinho aqui, 4,1%. Resultado antes dos tributos sobre o lucro aí, de lucro para prejuízo. E aqui saímos de um lucro de 1.309 para um prejuízo de menos 4.473, variação de menos 5.782. A margem bruta subiu 0,24pp, margem operacional 0,28pp a mais, porém a margem líquida reduziu 0,73, ponto percentual de 0,16% para menos 0,58%. Números não muito bons aqui na base sequencial, hein? Vamos ver aqui alguns detalhes da DRE resumida. Do 1T23 para 1T24, a receita subiu 1,4% e os custos aumentaram 2,5%. Com isso, fechou um lucro bruto 0,1% maior, de R$ 363.483 para R$ 363.896. As despesas receitas operacionais saldo negativo aqui de despesas aumentaram 1,6% e fechou com lucro operacional 17,2% menor, de R$ 29.334 para R$ 24.294, redução de R$ 5.000. As despesas financeiras aumentaram 26,9% de menos R$ 25.818 para menos R$ 32.765. Um aumento de menos R$ 6.947. Com isso, fechou aqui. Resultado antes dos tributos sobre o lucro aí. Aqui no T24, negativo, todo o lucro operacional aqui foi consumido por despesas financeiras. Passou de R$ 3.516 para menos R$ 8.471. Variação de menos R$ 11.987. Com o Imposto de Renda e Contribuição Social, fechou um T23 com lucro de R$ 2.172 para um prejuízo de menos R$ 4.473 aqui no T24. Vamos ver alguns indicadores aqui, que eu acho que a ação é um pouquinho cara, com base nos números aí. Prejuízo por ação no T24, R$ 1 centavo. Receita últimos 12 meses R$ 3.183.000. Com o lucro últimos 12 meses de R$ 9.704. E a margem líquida aqui bem pequenininha, 0,3%. Lucro por ação últimos 12 meses R$ 2 centavos. Valor da ação utilizado para os cálculos R$ 4,34. Com o PL muito elevado aqui, R$ 206,86. Então, está bem elevado aqui, hein? O PL ideal aí estaria abaixo de R$ 10,00 para os padrões atuais da economia. As ações saltaram recentemente com as questões aí, com a possível fusão aí com a cobase. Só que ainda assim, né? Está legal aqui, hein? Tem que dar mais lucro aí. Margem bem baixinha aqui. Então, PL muito elevada. E mesmo com uma possível fusão aí, né? Não vem só a capacidade da empresa aumentar a receita e lucro também. Vem um monte de passivo junto aí também, né? Então, ok. Vamos ver o que vai acontecer, né? Se vai ter a fusão ou não. Porém, com base no cenário atual aqui. Somente pets sem fusão. Eu acho que está um pouquinho caro aqui com base nesse PL. PSR 0,63. PSR bom. Porém, sempre observar aí a margem, né? Do setor. Então, a margem aqui não costuma ser muito elevada. Então, a gente não pode esperar que um PSR abaixo de 1, de repente, vá para 2, né? Então, é um ponto de atenção aqui em relação ao PSR. E o PVP está em 1,11. A ação está ok aqui com base no PVP VPA. Estamos pagando R$ 4,34 por uma ação que vale R$ 3,91, de acordo com o valor patrimonial por ação. Aqui estamos pagando 10,9% a mais. Ok, né? Não está descontado, mas esse PL aqui não está legal, hein? Retorno sobre o patrimônio líquido, 0,5, um retorno bem baixo, hein? O retorno mais interessante aí estaria em torno de 15%, hein? Retorno baixo com um PL muito elevado aqui. Patrimônio líquido 4T23 para 1T24, variação positiva 1,079. Capital social realizado, número de ações, não houve alteração aqui do 4T23 para 1T24. Valor de mercado 2B007.000, com dividendos de 0,2% nos últimos 12 meses. Considerando aqui uma dívida líquida de R$ 9.586 e um resultado operacional últimos 12 meses de R$ 123.000, está em 0,1, bem baixinho aqui, ok. Dívida líquida baixa, resultado operacional bom aqui. Porém, tem que ter aí mais eficiência também, né? Dívida líquida pelo patrimônio líquido está em 0,5, bem baixinho aqui também, ok? Dívida líquida baixa, tudo certo por aqui. Vamos ver aqui a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024 valendo R$ 3,76, com base na cotação R$ 4,34, um ganho de R$ 0,58 ou 15,4% a mais. Um ano antes valiam R$ 7,45, uma queda de R$ 3,11 ou menos 41,7%. E elas começaram em 2023 valendo R$ 5,90, fecharam o ano valendo R$ 3,95, uma queda de R$ 1,95 ou menos 33,1%. Então, elas acumulam queda aí de 41,7% de um ano para cá, ok? Observando aqui, a DRE resumida, a receita subiu 1,4%, resultado bruto subiu 0,1%, lucro operacional caiu 17,2% e aqui fechou com prejuízo, de lucro para prejuízo, menos 305,9%. Vamos ver aqui o gráfico então, que no comecinho de 2024, aí lá dos R$ 3,60, aqui R$ 3,60, aí na faixa dos R$ 3,60, caiu. E aí subiu aí recentemente, com a questão aí da Cobase já observada, porém vem corrigir aqui agora com os resultados. Ela vem de um longo caminho aí de quedas, desde a estreia aqui na bolsa, lá dos R$ 15, subiu lá para os R$ 28, batendo lá os R$ 28, e desde então veio só deslizando, né? Todo mundo, obviamente, quer que a ação se recupere e volte a subir, mas tem que subir de forma sustentável aí com os números bons, né? E bons indicadores também. Vamos ver aqui então mais alguns números. Páginas do 1T23 para o 2T23, a receita subiu 3,2% de R$ 766.881 para R$ 791.648, e o lucro subiu 424% de R$ 2.172 para R$ 11.391. Pagem aqui 1,4%. Aqui no 3T23, a receita subiu 0,3% para R$ 794.123, e o lucro caiu 87% para R$ 1.477. Aqui no 4T23, a receita subiu 3,3% para R$ 820.589, e o lucro reduziu 11,4% para R$ 1.309. Aqui já observamos um T24. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima. Obrigado por sua atenção e até a próxima.